E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é ok e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Dona Maria do Tiago Brava. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Dó maior, que vai ser assim. O Sol maior, que vai ser assim. O Lá menor, que vai ser assim. É igualzinho um Dó, mas você coloca o dedo 3 embaixo do dedo 2. E o Fá maior. Como o Fá maior é uma pestana, então para simplificar a gente vai sair fazendo ele assim, sem pestana. Ele é igualzinho um Dó, só que a gente desce esses dois dedos aqui para a corda de baixo. Então apenas esses quatro acordes. O Dó maior, que vai ser assim. O Sol maior, que vai ser assim. Lá menor. E o Fá. E nessa música, o ritmo que é usado é um ritmo de reggae. E como muita gente tem dificuldade em abafar e fazer o ritmo de reggae, então vou estar simplificando a batida também. A gente vai estar utilizando a batida pop, que vai ser assim. Duas para baixo, duas para cima, uma para baixo. Duas para baixo, duas para cima, uma para baixo. Tá, 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 um, dois, três, quatro. Esse ritmo vai estar dando certinho com a música também. Então vamos lá? Um, dois. Um, dois, três. Me discuto, vira que desse jeito o Sol Me perdoe o traje de maloqueiro lá menor De camisa larga e boneca atrás, Fá Bem na hora da novela que a senhora dó Faz três dias que eu não durmo direito o Sol Sua filha me deixou desse jeito lá menor E o que ela mais fala é que a senhora é brava, Fá Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa, dó Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu É o Sol Que Deus pintou e jogou fora o pincel Então é isso galera E pra continuar a música basta repetir ela do início da mesma forma Então é isso galera Espero que tenham gostado Curta e compartilha esse vídeo E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau